O que esse cara faz em termos de equilíbrio é impressionante. Queria ver ele deixar as minhas contas equilibradas dessa maneira. Eu acho que ele não ia conseguir não. Mas de qualquer forma o que ele faz é realmente impressionante. É sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Condições de equilíbrio, em particular, para que o corpo fique em repouso, sem transladar e sem girar, sem rotação. Tá bom? Então curte mais um pouquinho e vem comigo. O que nós vemos? E quando o corpo é pequeno, tem um tamanho desprezível, para saber se ele está em equilíbrio, basta analisar a resultante das forças e verificar se ela é igual a zero. Agora, quando o corpo tem um tamanho razoável, ou seja, um corpo que a gente chama de extenso e rígido, ele pode tanto andar, translação, como ele pode girar, rotação. Então agora a questão do equilíbrio é um pouco mais complexa. Se a gente analisar a resultante das forças e ela for igual a zero, a gente tem o chamado equilíbrio translacional. Ou seja, esse corpo não vai andar, sair do lugar. Isso é o resultante das forças. Agora, se o torque resultante for igual a zero, aí a gente tem o equilíbrio chamado rotacional. Esse corpo também não gira. Então essas são as duas condições de equilíbrio que a gente tem que impor para poder fazer com que, para poder compreender o equilíbrio desse corpo. Se a resultante das forças é igual a zero, ele não sai do lugar, não anda, então não tem translação. Se a resultante dos torques for igual a zero, ele também não gira, não tem rotação, tá bom? Olhando para essa imagem, o que a gente vê é o seguinte, esse passarinho tem equilíbrio na ponta do dedo da pessoa. Por quê? Porque a força aplicada está no seu chamado centro de massa. Centro de massa ou centro de gravidade, quando o campo gravitacional é uniforme, são coincidentes, são basicamente o mesmo ponto. Se o campo gravitacional varia de um ponto para o outro, centro de massa ou centro de gravidade podem não coincidir. Mas o que vem a ser o centro de massa, que é o mais importante para a gente aqui nesse primeiro momento? O centro de massa é o ponto onde você tem toda a massa do corpo concentrada e todas as forças ali aplicadas. Então, se você tem um corpo extenso sujeito à aplicação de várias forças, a gente pode imaginar... Opa, isso aqui não está aplicado. A gente pode imaginar esse corpo substituído por um ponto sujeito às mesmas forças que você tinha antes e, portanto, passando pelo mesmo efeito. Esse ponto onde todas as forças estão aplicadas causando o mesmo efeito do que se fosse no corpo original, que é extenso, é o chamado centro de massa. E acredite, utilizar o centro de massa facilita muitas abordagens aí no futuro, tá bom? Agora vamos ver um exemplo de equilíbrio translacional, rotacional e, eventualmente, falando a respeito de centro de massa. Veja essa situação aqui, ó, uma barra homogênea de comprimento L articulada na extremidade O, é sustentada no horizontal por uma força vertical F, aplicada no ponto A, que dista 3 quartos de L do ponto A. A razão entre a intensidade da força F e o peso da barra é qual? Bom, falta a gente localizar o peso da barra. Como a barra é homogênea, o seu centro de massa é exatamente o seu ponto central do comprimento. Então, é aqui no centro de massa que a gente vai desenhar o peso da barra vertical para baixo, tá? Como a barra é homogênea, o centro de massa fica exatamente na metade, essa distância aqui é de L sobre 2. Enquanto que essa distância aqui, da força até aqui, é de 3L sobre 4, como o próprio exercício já disse. Ok? Bom, a barra está em equilíbrio, ela não vira nem para um lado, nem para o outro. O que a gente pode concluir, então? Que os torques, gera um torque resultante que é zero. Então, o torque associado ao peso da barra, somado com o torque associado à força F, aqui dá zero. Como é que a gente calcula o torque? O produto da força pela distância, pelo braço de ação da força. Então, a gente vai começar assim, ó, força F vezes 3L sobre 4. Qual é o sinal desse torque positivo ou negativo? A força F faria a barra girar na circulação anti-horária, então o torque é positivo. O peso vai ser negativo, portanto, que ele faria a barra girar na circulação oposta. Vezes o peso, então, que é P, vezes a distância que é L sobre 2. Então, isso aqui vai dar zero. Se a gente passar esse termo negativo para lá, a gente vai ficar com o seguinte, ó, F vezes 3L sobre 4 é igual a P vezes L sobre 2. Vamos às simplificações. O L cancela, aqui é 2, aqui simplificando vai dar 2. Então, nós temos o seguinte, 3F sobre 2, que foi o que sobrou do lado esquerdo, é igual a P. Observe que a questão que é a razão entre F e o peso. Portanto, vamos separar isso aqui, ó, vou escrever de novo aqui, ó, 3F sobre 2 é igual ao peso. Eu quero F sobre peso. Bom, isso quer dizer que o P vai descer, o 2 vai subir, e o 3 está aqui embaixo, vai descer. Então, essa razão F sobre P vai dar 2 terços. Isso leva a gente a alternativa B, tá bom? Agora está na hora de você praticar. Vai lá, que é com você. E aí Obrigado.